É, o Darlan Scamboso, mais uma do André da Aliança Que novinha louca que brotou no meu barraco Pedi o tapa na casa, joguei ela de quatro Vou te botar sem dó, depois vou mandar ralar Nós é que tipo de razão, nós é minha namorada Ela falou que me amava, eu não quero me saber De pé o diabo, de paz, mas eu te peço e eu te sei Ela tá ficando louca, tá tirando uma roupa Rebolando no parque, cercando com força Depois da rebolada, juro que eu fiquei louca Não pude me controlar, já fui louco tirando a roupa Fui de quanto não dá, vim te reboloca sem parar Já que tu já botou, já não quer me buscar Bota, 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 bota sem parar Bota, 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 bota sem parar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, não te machucar E aí DJ Juan, tá igual o Dinamite né cachorro, estourando em geral O aluno, o moleque é bom e aprende a ir pra mim Que novinha louca quebrou no meu barraco Pego tapar na cara e já joguei ela de plato Vou te botar sem dó, depois vou mandar ralar Nós é pedido de raça, não é sem terminar Ela falou que me amava, eu não quero me saber Então eu te faço uma cinta e posso me enlouquecer Ela tá ficando louca, tá tirando uma roupa Rebolando pro pai, que se é que não tem força Depois da rebolada, juro que eu fiquei louca Não pude me controlar, já fui louco tirando a roupa Fui de aguento no da frente, reboloca sem parar Já que tu já podeu, é a gente não quer resistar Botar, 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 botar sem parar Botar, 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 botar sem parar Botar, 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 botar Botar, 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 botar Ponte pa chocar Ponte pa chocar Tchau, tchau